Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Mostrando para vocês mais um belo apartamento Bem coladinho com a areia Tão perto do mar que quando a maré sobe um pouquinho Olha onde chegou a água ontem Quase na porta do prédio Sai daqui, passa esse corredorzinho aqui e já está ali na praia Hoje a maré está um pouco alta Vou mostrar para vocês daqui Olha como é que a maré está ali Então a maré vem por aqui, atravessa a rua E chega aqui na porta do prédio Olha o tamanho dessa varanda Aqui está a sala Sala em dois ambientes Entrada social Janela aqui bem na sala A sala fica bem clara Cozinha ampla O apartamento precisa de uma pequena reforma Área de serviço Com banheiro de serviço Área de serviço bem clara também Aqui o banheiro social tem a janela para a área de serviço Corredor dos quartos Se a pessoa quiser coloca uma porta aqui Tem gente que gosta Então são três dormitórios Suíte Banheiro social Dois dormitórios servidos pelo banheiro social Banheiro social Banheiro social Um suíte e esses dois quartos aqui na frente o apartamento está bem original parece que nunca foi feito a reforma aqui tudo indica que tinha um armário e foi tirado aqui é o banheiro social quadro de forças e é isso aí pessoal aqui embaixo tem o telefone a gente pode tirar algumas dúvidas por aqui até o próximo vídeo e aí